E aí, galera! Hoje é dia de Rock Curie, retornando, e hoje para falar do álbum Bicho da Seda, da banda Bicho da Seda, de 1976. Esse disco, então, estava em 76 listas dos 100 curadores que foram consultados para escrever o livro Os 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Esse álbum, ele tinha na formação dele Fuguete Luz nos vocais, flauta e percussão, Nimi Lessa na guitarra elétrica, viola e vocais, Renato Ladeira no órgão, guitarra, gaita e vocais, Marcos Lessa no baixo, viola, gaita e vocais, e Edson Espinola na bateria, percussão e vocais. Era uma galera que cantava nesse álbum, gostou todo mundo ali com as vocais. Esse é um álbum que foi gravado pela GEL no seu continental. Então, galera, é sobre esse disco que a gente fala hoje. Roda a vinheta! Galera, algumas curiosidades sobre a banda que também envolvem esse disco. A banda, originalmente, se chamava Liverpool. Vocês também vão ouvir falar dela aqui em outro programa. Essa banda começou originalmente em 1967, mas, no ano de 72, ela acabou se desfazendo. No ano seguinte, em 73, após algumas reuniões, eles retornaram e ressurgiram com um novo nome, Bicho da Seda. E é essa banda que a gente vai falar do álbum hoje. A primeira formação, já da Bicho da Seda, ela conta com uma figura que, pelo sobrenome, talvez vocês conheçam, que é José Vicente Brizola. Ele era filho do ex-governador de Rio de Janeiro, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Leonel Brizola. Mas ele não tem nenhum registro no álbum, porque ele sai um pouco antes da gravação desse álbum, que é o álbum que a gente vai falar, porque a banda optou por se mudar para o Rio de Janeiro, para fazer mais shows e gravar lá. E isso faz com que ele não toque essa viagem. Então, José Vicente Brizola, filho do ex-governador do Leonel Brizola, era um dos membros fundadores da Bicho da Seda. Saiu pelos interesses! Pelos interesses! Soprado, empurrado pelos interesses do exterior. Então, segundo o Foguete Luz, quem fez a capa do disco da banda foram dois amigos, o Marquinhos, Pilar e o Raulzinho. Amigos ali que estavam sempre junto com eles, e eles criaram essa capa desse LP, então, pensando um pouco nas janelas ali do IATI. O ano era 1976, e a que tudo indica, a gravadora continental não estava muito preocupada com os discos de rock. Então, não deram nenhuma luz para que essa capa fosse fabricada, e eles decidiram fazer por eles. Outra história que envolve a gravadora, o próprio Guedes também conta essa história, é que eles assinaram, a Bicho da Seda assinou com a gravadora para dois álbuns do Bicho da Seda. Só que, até hoje, o segundo álbum nunca saiu, né? Eles só gravaram um álbum, nunca foram procurados, e chegaram a procurar a gravadora para gravar o segundo, mas a gravadora não cumpriu com o acordo que eles tinham assinado. E o próprio Guedes conta, em entrevistas, que durante alguns anos depois, a gravadora lançou o mesmo álbum, uma outra capa, como se fosse o segundo álbum, não pagou nada de direitos autorais para a banda, e até hoje não cumpriu o acordo dos dois álbuns inéditos, ficou apenas um álbum e essa regravação. Até hoje, os caras já viram um real dessa grana, que era para a vinda gravadora, porque eles só lançaram o novo álbum e acabaram não cumprindo o seu acordo. Se o Brizola ainda estivesse na banda, ele ia lutar pelos interesses, pelos interesses! Soprado, empurrado pelos interesses do exterior. Esse álbum da Bicho da Seda, esse álbum homônimo deles, lançado em 1976, ele é um álbum que contém nove faixas, que são elas. Vênus, Já Brilhou, É Como Teria Que Ser, Carrossel, Bicho da Seda, Sete de Ouro, Gigante, Um Abraço e Brian Jones, e a música final, Trem. Então, galera, vamos para a parte mais legal do programa, que é a nossa opinião. Eu, particularmente, não havia ouvido todo o álbum da banda ainda, conheci algumas músicas, gostei muito do disco inteiro. Ele soa mesmo com aquela virtuosidade apresentada em disco de grandes bandas, como Pink Floyd, mas também soa como algumas bandas brasileiras da mesma época, por exemplo, como Aves Sangria e até mesmo Os Mutantes. É muito legal ver o instrumental virtuoso, ver as guitarras, ver solos de contrabaixo, ver todos os instrumentos em harmonia, mas ao mesmo tempo criando uma certa psicodelia. Eu me impressionei bastante com o álbum, achei ele incrível, fantástico. Recomendo para vocês, vale a pena, ele não tem acesso no Spotify, mas no YouTube vocês encontram. Esse é um álbum que, como o Everton falou, ele tem guitarras muito pesadas, e ele é o primeiro álbum que a gente está ouvindo nessa lista, na ordem da lista, que é um álbum que tem uma música instrumental, que é Vênus. Ele é uma música que é basicamente guitarras e outros instrumentos, e bastante vocalização tem na música também, mas ela não tem letra, que é algo que daqui a pouco pode causar alguma estranheza para alguns. Como Everton mesmo disse, a guitarra é um pouco forte da banda, até que tem mais de um guitarrista ali. Existem muitos solos, longos inclusive, e vários momentos onde a música se entrega para o instrumental. Acho que o forte deles é o instrumental, como Everton disse, assim. E uma coisa diferente, pelo menos dos últimos álbuns que a gente ouviu, que volta, acho que talvez o do Júpiter tenha isso, que foi o segundo, é as músicas mais longas, né? Replicantes não tinha isso, Garotos da Rua também não tem tanto isso, Cidadão tem. Aqui não, aqui a gente tem músicas mais longas, músicas de 5, 6 minutos, que também causam um pouco de estranheza, mas são músicas muito boas. E que, além da guitarra pesada, tem o Dito Único de Cantar, o Fuguete, que a Simona Everton citou alguns caras. Para mim, me lembra muitas vezes até o Raul Seixas, do estilo de cantar. E é um cara que é uma lenda do Rock Gaúcho, que está aqui com a gente, né? Felizmente, a gente ainda pode aproveitar, tomara que essa pandemia passe logo, que a gente possa olhar um show dele, porque até hoje a gente vê músicas dele sendo regravadas por outros artistas. Então, isso já mostra a importância que o Bicho da Seda e o Fuguete, mas todos os outros artistas que formaram essa banda, tem para o Rock Gaúcho. Na minha opinião, uma música que se destaca em meio a todas as outras é o Abraço e o Brian Jones. Porque, assim, o álbum é bem bacana, bem legal, mas essa virtuosidade, às vezes, deixa as músicas um pouco parecidas. Para mim, um abraço e o Brian Jones é uma música que se destaca, que ela está um pouco diferente do que as outras estão postas. E eu senti um tom de comicidade, assim, tanto no cantar quanto na própria melodia. Isso me fez ter um interesse maior sobre essa música e eu queria dividir ela com vocês. E o NoClaise Fibon vem brincar de rock'n'roll Pegue seu skate, se empalhe ao som e saia do chão E o NoClaise Fibon você pode até voar Sobe a luz do céu, tá tudo bem Quem tá na chuva é pra se morrer O que o homem pensa ou faz Para frente ou pra trás O barco anda, meu amigo Pra mim, esse de novo programa que o Everton fica dividido igual a melhor música do álbum. Eu concordo com ele, que a música que ele citou é a música mais diferente. Mas, pra mim, a melhor música, ou a minha música preferida, porque quem não quer também fazer esse juízo de valor, a melhor música, pra mim, pode não ser a melhor que o Everton, mas pra mim é o que mais me chamou a atenção, pois já brilhou, talvez por ser a música que mais remita ao nosso Rafael Ucho. E como ele é um álbum meio antigo, um álbum de 76, eu acho que, de novo, a gente entra na discussão do que teve do caso do Júpiter. O Júpiter, a gente vê coisas que acontecem até hoje, sendo que foram feitas primeiramente naquele álbum. E a música já brilhou, tem muita coisa que eu acho que até hoje a gente vê no Rock Gaúcho. Então, pra mim, essa música, ela mostra um pouco do que é o álbum e também do que viria a ser o Rock Gaúcho depois, né? Até porque, entre livro e o Bicho da Seda ali, depois só tem registro dos anos 80, existem alguns lápis fonográficos, assim, não existe tantos registros antigos de álbum e o Bicho da Seda é um dos primeiros. Então, a gente vê que um dos primeiros, pelo menos, que a gente tem acesso, a gente consegue ver até hoje nas linhas do Rock Gaúcho. Então, peço que toque, já brilhou. Já brilhou, então, por causa dos teus interesses. Os interesses, roda aí, o já brilhou, que fala dos interesses desse rapaz. Já brilhou, já brilhou, já brilhou. Então galera, espero que tenham gostado do álbum de hoje Espero que escutem também E que comentem aqui qual é a sua música favorita desse disco É um disco que faz parte, sim, da história do Raul Gaúcho Merece muito estar nessa lista E sim, baita álbum Vocês precisam ouvir Escutam o álbum e comentem com a gente aqui embaixo Qual é a música preferida E qual é a música que vocês não gostaram também E falem também das outras Por falar de livro, por falar da carreira só do Fuguete A ideia é que aqui embaixo nos comentários Sejam espaços de debate e conversa para a gente se conhecer melhor Sem dúvida nenhuma, interesses estrangeiros Música 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 Música